Música Parece simples, mas para fazer o que a Josiane faz, é preciso muito estudo. A homeopatia é uma terapia alternativa criada pelo alemão Samuel Hahnemann. Chegou no Brasil em 1840. A técnica tem como base o conceito da semelhança. Por exemplo, o veneno da cobra na vacina pode recuperar a pessoa picada por uma cobra. Ao longo do tempo, a técnica foi se aperfeiçoando e na propriedade da Josiane, no interior de Lagoa dos Três Cantos, ela chegou neste ano. É a própria Josiane quem faz as soluções. Depois de alguns cursos, ela desenvolveu homeopáticos para aplicar nas plantações e nos bovinos. Eu gosto muito de trabalhar com plantas. Já vinha fazendo muitos cursos dentro da fitoterapia, pela Imater, eu participei de vários, de agroecologia. Aí, a partir disso, eu fui apresentada à homeopatia. Então, assim, a homeopatia veio hoje para trabalhar muitas questões que aqui dentro da minha, da nossa propriedade, assim, era... A gente sentia que tinha alguma coisa para ser feita, que teria que se resolver coisas que não se encaixavam mais, sabe? E hoje, a gente, eu já fiz vários tratamentos, nós nos tratamos com homeopatia, fizemos um tratamento na propriedade, nas vacas em si, e a gente começou a ver que muita coisa começou a fluir. A homeopatia é reconhecida no Brasil como uma prática popular e tem como base legal uma instrução normativa publicada no Diário Oficial da União no final dos anos 1990, que estabeleceu as normas da produção orgânica e recomendou a aplicação pelos produtores rurais. O medicamento único, né, que você tem um perfil e os medicamentos também têm um perfil. E se busca dentro da homeopatia encontrar, então, essa identidade de perfil entre a pessoa, entre o animal, entre o vegetal que está sendo tratado com o medicamento homeopático. Também a dose mínima, né, que você geralmente não trabalha com doses muito grandes de medicamento, são geralmente três, cinco gotas ou glóbulos, né, e a experimentação em um indivíduo saudável. No meio rural, a homeopatia é entendida como uma proposta libertadora e humanitária, porque tem como base os recursos da própria natureza. E é uma terapia que vem sendo muito utilizada, né, agora ela está também dentro das práticas integrativas e complementares no SUS, então, sendo aplicada, já sendo utilizada por muitos profissionais de saúde no Estado e no país, como também uma forma alternativa. Ela reduz custos, né, ela não gera tanto resíduos, né, tanto no organismo quanto na natureza. Então, é uma forma de tratamento diferenciada, que ela busca o equilíbrio do ser. O resultado não é imediato. Mesmo assim, a Josiane já conseguiu deixar de lado alguns agrotóxicos e medicamentos. Os meus morangos, eles não são os maiores da região, não tem, assim, não vou te dizer assim, mas eles têm um tamanho mais parelho, eles são mais saborosos, o pessoal sempre vem e elogia que tem muito sabor, e tem moranguinho que não é extremamente limpo, eles estão picadinhos. Porque se eu tenho bichinho comendo, é sinal bom, sinal de vida dentro da estufa. Então, a gente tem que aprender a viver com isso, né, conviver com essas coisas, e não querer só eliminar, eliminar, eliminar. A gente tem que controlar. Entre as principais aplicações, a homeopatia é utilizada na agropecuária, principalmente para intensificar a floração, controlar pragas e doenças, auxiliar no controle da mastite, dos parasitas, e ainda ajuda a evitar problemas como a tristeza nos animais. Harmonizar esse ser, equilibrar. Quando é que a doença se manifesta? Quando você está em desarmonia. Claro, tem toda a questão mais mecânica, mais física, né, mas se você está em desarmonia, né, ansiedade, depressão, essas doenças mais emocionais, mais mentais, elas vêm com mais força, né. Então, a homeopatia, ela serve tanto para tratar sintomas físicos, né, quanto sintomas mentais e emocionais. Somente no mês de junho deste ano, 4.235 ocorrências foram registradas no Rio Grande do Sul relacionadas a algum tipo de violência contra mulheres. Os dados são da Secretaria Estadual da Segurança Pública. Para a maioria das vítimas, fazer a denúncia representa mais uma violência, onde muitas vezes as mulheres têm que se expor publicamente em delegacia sem qualquer privacidade. Em Cachoeira do Sul, na Delegacia de Polícia, já está funcionando a Sala das Margaridas, um espaço privativo destinado à oitiva de mulheres vítimas de violência. O local conta com o recanto infantil, onde crianças acompanhantes podem brincar. Esse espaço já era um pleito antigo da comunidade de Cachoeira do Sul e, felizmente, agora conseguimos colocar em prática, tá? E já notamos resultado, o atendimento é mais humanizado, as vítimas vulneráveis, notadamente as vítimas de violência doméstica. E, então, elas têm o espaço separado, tá? Fazem o registro com toda a tranquilidade, com o plantonista aqui. Muito importante, não entrem em contato com o agressor, caso tenha sido conduzido juntamente para o registro da ocorrência, tá? E conseguimos também, com o apoio da comunidade, adequar um canto para que as crianças, que porventura tenham vindo juntos, possam permanecer durante o registro da ocorrência. Outro adendo na padronização do atendimento às mulheres é este formulário com 20 perguntas. Através das respostas, a Justiça terá como identificar os riscos a que a vítima está exposta. Traz mais subsídios para o julgamento, depois para a avaliação do risco dessa vítima, tá? As mulheres respondem com mais tranquilidade pelo fato de ser um questionário que elas têm só que marcar, não precisar, de repente, até se expressar num momento difícil? Acredito que sim, notamos que sim, tá? A própria vítima responde, né? O questionário, é conversado com elas a razão do questionário, as vítimas normalmente entendem o porquê e preenchem de bom grado. Para a vereadora Thelda Assis, que sonha com a implantação de uma delegacia para mulheres em Caxeira do Sul, esses são pequenos avanços, mas que fazem diferença. No momento que nós podemos colocar as mulheres num ambiente onde elas possam, né? Colocar ali a sua necessidade, enfim, do que é que ela vem denunciar, sem ter toda uma plateia em volta, assistindo, já é um grande avanço. E nós fomos lá olhar, o ambiente é agradável, é um ambiente grande, inclusive, ele conseguiu fazer bem como nós tínhamos pedido, que tivesse um cantinho para as crianças, porque nós, na entrevista que a gente teve lá com eles, eles colocaram para nós que muitas mães levam as crianças na hora de fazer a denúncia. Então, às vezes, a criança fica ali assistindo e ouvindo coisas que, na verdade, não eram para ela. Então, tem o cantinho. Nós fomos, inclusive, a semana passada lá, levamos os brinquedos, até a gente pede para as pessoas irem levar, porque esse brinquedo a gente vai repondo, né? Se alguém quiser levar para casa, pode levar. Então, é isso. O tempo é parcialmente nublado em todas as áreas do Rio Grande nesta quarta-feira. Hoje, as temperaturas ainda vão ficar agradáveis. O frio intenso voltará com a chegada de agosto, devido a uma massa polar. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, mínima de 10 e máxima de 22 graus. Grande oscilação entre 2 e 18 no município de Pinheiro Machado, ao sul da capital. Já em Bossoroca, nas missões, uma variação menor. Os termômetros irão dos 13 aos 22 graus. Duas empresas que venceram licitações já estão selecionando trabalhadores para a Expo Inter 2019. O evento vai acontecer de 24 de agosto a 1º de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os interessados não devem ir até o local. O contato é feito diretamente com as empregadoras. Uma delas, de limpeza e manutenção, tem 130 vagas disponíveis e recebe currículos por e-mail. A outra, responsável por cabinas sanitárias e lavatórios, adotou o mesmo procedimento. Nos próximos dias, outras prestadoras de serviço, participantes da feira, necessitarão de novos profissionais. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul lançou os editais de abertura de inscrições para o programa de benefícios do segundo semestre deste ano. Entre eles, estão a gratuidade nas refeições no RU, o auxílio material de ensino e a ocupação de vagas na Casa do Estudante, que fica em frente ao campus central da instituição. Hoje, faltando um minuto para meia-noite, acaba o prazo para solicitar isenção de pagamento da taxa do vestibular 2020 da URGS. Visando evitar problemas com o sistema, os interessados não devem deixar o procedimento para a última hora. O que está acontecendo atrás da porta? Tem alguma coisa ali. Tem um sorrisinho de expectativa, um certo nervosismo. Tem maquiagem. Tem um lado do rosto pintado que às vezes quer, às vezes não. Uma parte de mim é permanente. Outra parte se sabe de exemplo. Uma parte de mim é só vertigo. Outra parte, linguagem. Traduzir-se, uma parte na outra parte. Agora você vai ouvir aquilo que merece. Porque as coisas ficam boas quando a gente esquece. Mas acontece que eu não esqueci a sua judiaria, a covardia que você um dia fez para o coitadinho do meu coração. De repente, assim, no meio da tarde, sentado na sala de aula, aprendendo química, matemática, física, entra uma turma, assim, meio estranha, diferente, rostos pintados, falando de literatura, música, poesia, recitando autores famosos. Pouco diferente isso, né? Faz parte de um projeto chamado Invasão Cultural, em que os alunos trabalham as disciplinas de língua portuguesa e literatura, sim, dessa forma, de um jeito lúdico, promovendo emoção. E de todas as emoções, os alunos elegeram o amor. O verdadeiro amor de quem se ama é essa mesma antiga trama que não se desfaça. Hoje a gente ensaia muito poesia, que, na verdade, eu acho que a poesia seria você entrar no sentimento de outras pessoas com elas escrevendo a poesia. A arte muda as pessoas, a arte faz você, o ser humano, melhor e o ambiente melhor. E se a gente espalhar isso, a gente vai conseguir um mundo melhor que a gente tanto quer. Olhos curiosos de quem assiste, olhos indiferentes, olhos seduzidos. É uma abertura para novos mundos, novos entendimentos. As possibilidades? Isso. A literatura cantada e contada nasceu na UPF há 23 anos. Esse projeto começou muito cedo na minha vida profissional, digamos, na minha formação, porque lá em 96, a gente resolveu criar um grupo chamado Bando de Letras na Universidade de Passo Fundo. E a gente, em quatro colegas, a gente formou esse grupo e mesmo na UPF, a gente invadia as salas de aula com os poemas preparados, levando essa arte da palavra. E depois de formado, trouxe isso para a minha vida profissional, porque eu acredito que eles vão usar a língua, a literatura, de uma forma muito mais expressiva e muito mais emotiva. se trata de ensinar com amor e aprender com emoção. Aplausos